E também, né, cara, você falou uma coisa interessante aí, eu já fiz guias, justamente eu tinha esse problema, já tive muito guia feito, assim, que ia testando as resinas, né, não era eu que fazia, era um outro planicente que fazia, e quando via, cara, o via via friável, encaixava na boca, ele fraturava, entendeu? Então, acho que isso é legal, essa importância da resina também, né, da qualidade da resina, e hoje, assim, eu comparando os guias que eu tenho com os de hoje, a diferença é absurda, 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 tá, isso é um negócio que tem que, que a gente tem que pontuar, chamar atenção, a resina, ela é fundamental na impressão de um guia cirúrgico.